Olá gente, eu tô aqui na cidade de Garanhuns, Pernambuco, pra gravar um pouco da decoração do centro da cidade pra vocês. Tá muito bonita a decoração desse ano. Tá tudo enfeitado. Vou mostrar um pouco aqui de cima pra vocês e depois eu vou mostrar de perto. Tchau. Ó, é quase de chocolate. Vou mostrar de longe pra vocês verem. Tchau.